O município de Rolim de Moura, através da Secretaria Municipal de Agricultura, nesta quinta-feira, está recebendo um grupo de comodoro, que vem visitar aqui o município e conhecer um pouco mais sobre a agricultura familiar aqui de Rolim de Moura. A gente vai conversar agora com o secretário de Agricultura, Dionísio Pereira, que vai explicar um pouco mais sobre essa visita, que o objetivo dessa visita aqui no município. Rolim de Moura tem sido, ultimamente, referência para os outros municípios e outros estados. A gente tem recebido muitas visitas e o pessoal tem procurado o que a secretaria aqui está desenvolvendo. A gente vai mostrar umas lavouras de café, a gente vai fazer uma palestra com eles, para passar algumas informações. Comodoro está se iniciando nesse modelo de café clonal. Então, estão vindo vereadores, produtores rurais, secretários de agricultura, e a gente vai, o que a gente puder passar para eles, a gente está aqui à disposição. Escolhemos algumas propriedades para ser visitada, as propriedades que a Secretaria de Agricultura dá assistência técnica, ainda com nossos técnicos, engenheiro agrônomo, que nós temos aqui. Então, a gente vai fazer uma visita, colocar o produtor para conversar com o produtor, para ver a realidade e tirar as dúvidas, sanar as dúvidas que eles tiverem. Hoje, o nosso café robusta, ele tem se destacado a nível mundial, é um café que dá qualidade, assim como o arábica, nós não precisamos do blend, nós podemos fazer um café puro, sem misturas, e tem se destacado vários clones aqui na nossa região, como o 03, o 08, o 015. Então, nós temos aí trabalhado, incentivado a produção de café clonal aqui no nosso município. O trabalho que a Secretaria de Agricultura de Rolim de Moura vem desenvolvendo, está sendo visualizado a nível aí de estado, e abrangeu agora fora do estado também. A gente teve, já recebemos a visita aqui, lá de Mato Grosso, Alta Floresta no Mato Grosso, o pessoal de 4 Marcos já estiveram aqui, com o Nisa. Então, isso é um trabalho conjunto, a equipe, o prefeito dando suporte, e nós fazendo a nossa parte, que é assistência técnica, e levando melhorias para o nosso setor rural. Rolim de Moura tem exportado aí, para fora do país, inclusive, e como estamos aqui, numa fronteira, achamos muito oportuno vir aqui, conhecer a tecnologia, e está incentivando os nossos produtores, no nosso município, a também aderir a esse programa. Comodoro é uma fonte de riqueza, e está sendo pouco explorado. Então, nós temos agora, na Secretaria de Agricultura, um secretário muito ativo, uma pessoa que está disponível, para trazer melhorias, investimento para o município, para essa área. Nós temos alguns produtores, que vieram conosco, outros que já se manifestaram o interesse, de estar recebendo essa assistência técnica, da Secretaria de Agricultura, e está implantando, na sua propriedade, essa tecnologia. Então, assim, a Câmara de Vereadores, dará o maior apoio, o maior incentivo, para que a Secretaria de Agricultura, possa promover esse trabalho, com maior eficiência, lá no nosso município. istos de Patina de Vereadores, sei lá no seu nome,